A entrega da comenda doutor Juqueta sempre homenageia aqueles que contribuem de maneira relevante em divulgar o nome de Guaxupé e desenvolvem um papel importante para a preservação da memória histórica e cultural do município. Não nominando as homenagens é valorização das pessoas que fazem e mantêm a cultura patrimonial da nossa cidade. A cereja do bolo, a expressão do doutor Eber, é a entrega do projeto de revitalização do prédio da FAOP, mantendo a estrutura da antiga cadeia, mas entregando uma pauta que era do convênio firmado, que era o poder público entregar o Estado, o projeto, e a captação vem do Estado para a conclusão e a gente poder ter a escola da FAOP. Nós já temos, nós não temos a parte de restauro e conservação na prática. E assim, eu acho que é o ponto-chave hoje da homenagem. E a homenagem ao prefeito doutor Eber, que a iniciativa privada, pessoas vão fazer para ele no dia de hoje. Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui em Guaxupé, ver como o patrimônio está sendo tão bem cuidado. O doutor Eber, o secretário Bulede, vem cuidando com muito carinho e é uma satisfação para a gente. Eu que venho do IEFA, do Patrimônio Histórico e Artístico, e agora com a Fundação de Artes presente aqui na cidade. Isso é muita satisfação. Além da apresentação do projeto de intervenção na sede da FAOP, também aconteceu a apresentação da nova logomarca do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Guaxupé. No momento da entrega das medalhas, teve moção de aplausos para os imóveis preservados em Guaxupé. Sede da Fazenda Nova Floresta e a homenageada Sandra Mara Ribeiro do Vale. Imóvel da Praça Américo Costa, número 88, e a homenageada Andréa Bastos Salomão. Imóvel da Rua Coronel Antônio Costa, número 56, e o homenageado Fernando Cístolo. Menção Honrosa, homenageados, a Banda Harmonia Celeste, Gustavo Rezende Dias, Ana Elisa Leite Ribeiro e Maria Regina Ribeiro Gabriel. A comenda Doutor Jiqueta foram homenageados, o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, Jefferson da Fonseca e Arquimedes Sebastião Sobrinho. É uma honra mesmo ter sido homenageada com essa comenda do Doutor Jiquita. Minha família também, todos ficaram felizes. E a gente tem assim, muito contato, o Doutor Jiquita é da família também, né? Quando ele escreveu os livros dele, ele ficava horas e horas lá na fazenda, mexendo com a documentação, tudo. Então é uma honra, estou muito feliz de estar recebendo essa comenda. Para nós, da Igreja Assembleia de Deus do Evangelho, aqui em Gospé, do Ministério de São Bernardo do Campo, é gratificante, é honroso para nós, porque é uma banda, que hoje é uma orquestra, que tem mais de 50 membros, que compõem ela. E já há 40 anos, mais de 40 anos, que vem na cidade de Gospé acontecendo esses eventos de ano a ano, que é os congressos que eles realizam, louvando e glorificando a Deus com hinos da nossa harpa cristã.